Por mais que eu esteja Por mais que eu esteja longe Eu quero te ter por perto Pesados pesares Eu sei que sou o cara certo Pra você mas bem Eu sei que te ligar não é correto Mas se a saudade bate Eu vou ligar pra quem eu quero do meu lado Então fica comigo E esquece do seu trauma do passado Não sei se consigo ver nós dois longe Não mais do mesmo lado Viro contigo foi primeira vez Que eu me senti amado Agora nem eu vou me tirar Que agora eu ligo pra caralho Juro que tentei Segue sozinho dessa vez Mas sabe a falta que cê fez e faz Sorrisos não se encontram mais Já faz um mês Podem virar até três Só te peço dessa vez Não vai Você que traz minha paz Notas e notas E eu só pensando em quando ela volta No pensamento só da você Tudo que eu te prometi Prometo que eu vou fazer Só promete não sume porque Por mais que eu esteja longe Eu quero te ter por perto Pesados pesares Eu sei que o seu cara acertou Pra você mas bem Eu sei que te ligar não é correto Mas se a saudade bate Eu vou ligar pra quem eu quero do meu lado Você que eu quero Eu já te falei que espero Queria voltar do zero Pra aproveitar o seu sorriso Bem mais Eu sou sincero Quando eu falo que eu presto Eu presto Sempre acha que eu tô de lero Mas juro Sou diferente dos demais Odeio quando tá assim comigo Só tem que ver de longe Quem eu chamava de abrigo Manda mensagem e some Eu sabia do destino Agora calma o pique um monge Pra saber lidar com isso Por mais que eu esteja longe Eu quero te ter por perto Pesados pesares Eu sei que o seu cara acertou Pra você mas bem Eu sei que te ligar não é correto Mas se a saudade bate Eu vou ligar pra quem eu quero do meu lado Não me lembro Eu vou ligar pra quem eu quero do meu lado Eu quero te ter por perto